Olha essa outra história, esse é balanço geral, contamos histórias da vida real. Olha essa que aconteceu, a família tá revoltada e com razão, eu também estou. A família procurou até o Ministério Público, depois que se sentiu vítima do descaso. A senhora sofreu uma queda, a mulher, uma idosa, sofreu uma queda em casa. Ela não conseguia se mexer, estava caída, não conseguia se movimentar. A família achou melhor acionar o SAMU, ligou e pediu ajuda do resgate e ficou esperando. Ficou esperando a chegada da viatura de resgate da ambulância. Uma hora? Nada. Duas horas? Nada. Três horas? Nada. Quatro horas se passaram e você acha que chegou? Depois de quatro horas? Não. Nenhuma ambulância apareceu para prestar socorro a esta senhora. Braço machucado, ela ferida, não consegue se movimentar. A família até improvisou e colocou um colchão ali para ajudar esta idosa. A ambulância não apareceu. Aí a família tomou uma outra atitude para socorrer a senhora. O pessoal do SAMU até agora não apareceu. Veja a reportagem, veja o descaso comigo. Esta senhora que está deitada no chão é a dona Maria de Oliveira Vaz, de 89 anos. Ela está com uma fratura no braço direito. Os parentes ficaram indignados com a demora no socorro. Tem duas horas e meia que a dona Maria Vaz está caída aqui, ela foi acidentada e ninguém pôde vir socorrer a dona Maria Vaz até agora. Dona Maria se machucou no quintal da própria casa. Ela estava aqui na varanda tomando o sol da manhã, conforme recomendação médica, quando decidiu descer as escadas. No momento ela estava sozinha, já que a cuidadora preparava o almoço na cozinha. A idosa então desceu essas duas rampas, circulou um pouco por esta área e ao decidir retornar para o interior do imóvel, ela teria segurado neste cano aqui, que não suportou. Dona Maria então acabou caindo de costas no chão. Foram quatro horas aguardando o SAMU, que não apareceu. Os parentes contam que por telefone foram orientados a levar por conta própria a idosa a um hospital, mas eles tiveram medo que a situação piorasse. Falei, não tem como, o braço dela está fraturado. Aí disseram que não vinham, que não tinha ambulância, que é só uma ambulância que atende a nossa região. O jeito então foi tentar deixar dona Maria o mais confortável possível. Sem saber o que fazer, os parentes acionaram o corpo de bombeiros que prestaram socorro à vítima. Alguns militares estiveram no local e colocaram uma atadura no braço da dona Maria, prestaram então os primeiros socorros. Na sequência chegou uma ambulância, também do corpo de bombeiros, e foi nela que a idosa foi levada para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As fotos mostram que dona Maria deixou a casa imobilizada em uma maca. Ela está internada desde sexta-feira e sem previsão de alta. A família já procurou o Ministério Público para denunciar o caso. Eu queria providências, porque não pode continuar um atendimento assim aqui em Ribeirão das Neves, né? Porque esse lugar aqui, ele é excluído, não tem lógica uma coisa dessa, é negligência. Nós entramos em contato com o SAMU, nossa produção entrou em contato com o SAMU de Belo Horizonte, eles estão apurando o caso, tá? Não é em todo lugar que o SAMU é assim não, lá pisou na bola. Aqui em São Paulo o SAMU faz um trabalho bacana, o SAMU é um trabalho, é uma parceria, prefeitura com o governo federal. Então existe SAMU que funciona bem em alguns lugares, em outros não funciona tanto. É um trabalho importantíssimo e tem que funcionar muito bem. Coitada dessa senhora, hein, Lombardi? É incrível, agora você percebe em que condições que ela ficou ali no chão, ali colocaram colchonete e aí chama o resgate. A única maneira, chega e o resgate vai, o bombeiro vai, mas tem que ser, tem o SAMU, né, Gotinho? Você fala colchonete? Eu falo colchonete. Você fala colchonete? Colchonete. A gente fala diferente.